Beleza, povo! Estamos aí em mais um vídeo, em mais uma questão de direito constitucional. Todos os dias, nesse mesmo horário, aqui embaixo, você vai encontrar uma playlist com todas as questões já corrigidas e também vai ter um link para poder colocar o seu e-mail e receber por e-mail um PDF com todas as questões trabalhadas durante esse mês. E na sequência, você vai recebendo atualizações das questões que forem trabalhadas. Vamos lá ver qual questão teremos que enfrentar hoje. Hoje enfrentamos a seguinte questão. Uma comissão parlamentar de inquérito pode determinar a violação de, por exemplo, domicílio para realização de busca e apreensão de um computador que possua dados a respeito da matéria investigada. A primeira vista, essa questão aqui, vai fazer com que você queira correr para entender até onde uma comissão de inquérito parlamentar pode ir. O que ela pode, o que ela não pode fazer, o que é vedado, o que é facultado, qual é a posição dela. Mas, você vai resolver isso aqui sem muito esforço, se você lembrar lá do artigo 5º, lá do inciso 11. Vamos dar uma olhadinha com o que ele diz? Veja, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém podendo nela penetrar, e aqui vão as formas de penetrar. Um, não pode sem consentimento do morador. Se o morador consentir, qualquer um pode entrar. Dois, tem exceção? Tem. Em caso de flagrante delito, também alguém pode entrar nessa casa, uma autoridade ou alguém pode entrar. Você, de repente, está lá vendo uma pessoa sendo torturada por outra, né? De repente amarrada e sendo alguma coisa assim, você tem esse direito, uma autoridade também. No caso de um desastre, poxa, desabou alguma coisa, está pegando fogo. Você não vai pegar uma ordem judicial para entrar na casa da pessoa, esperar a pessoa... Ah, você autoriza eu entrar para te salvar. Então, você vai poder entrar na casa da pessoa. É que vem a próxima, né? Para prestar socorro, no caso do incêndio, né? Ou, durante o dia, por determinação judicial. Ou seja, é preciso ter a interação da justiça aqui. A determinação da justiça. Uma comissão de inquérito parlamentar não deixa de ser do legislativo. É uma comissão formada para apurar fatos, inquérito, para investigar coisas. Não tem essa comissão uma prerrogativa, uma jurisdição. Então, portanto, a nossa questão está... A nossa questão está errada. Uma comissão de inquérito parlamentar não tem esse poder de jurisdição de determinar, por exemplo, a violação de um domicílio. Ela vai ter que ir até o juiz para que o juiz proceda uma determinação judicial e, a partir daí, pode-se desenvolver demais atividades para busca e apreensão. Então, algumas coisas são vedadas. Uma CPI pode, por exemplo, solicitar a quebra de sigilo bancário. Pode solicitar a quebra de sigilo telefônico, por exemplo. E ela vai ter algumas prerrogativas para poder atuar. Ela vai poder solicitar, por exemplo, que qualquer cidadão se apresente para apresentar depoimentos, se não se apresentar, inclusive, a condução coercitiva de qualquer autoridade, inclusive. Então, é facultada a comissão diversas atividades de caráter investigativo, mas não vai poder ter uma atuação de jurisdição. Não pode, por exemplo, decretar prisão, salvo, claro, em flagrante. Não vai poder decretar medida cautelar. Não vai poder decretar busca e apreensão, indisponibilidade de bens. Mas, por exemplo, apenas a jurisdição, apenas o judiciário pode proceder em relação a isso e mesmo a quebra de sigilo judicial. Caso essa pessoa tenha alguma ação correndo em sigilo, tem uma questão atrás que eu falei um pouco sobre isso, sobre algumas ações correm em sigilo para proteger a dignidade da pessoa, a dignidade de algum dos arrolados no processo ou mesmo a segurança pública. Eu comentei que você pode ir no foro da sua cidade e solicitar a verificação de algum processo, mas dificilmente você vai conseguir verificar um processo de família que fale de guarda ou de violação de integridade física de um menor porque tem ali a dignidade de uma pessoa sendo envolvida. Então, bom, questão está errada. Não pode a CPI verificar, solicitar uma busca e apreensão. Não pode quebrar, invadir a casa, fazer a busca e apreensão por meio da CPI em um domicílio. Isso é vedado pela Constituição que vai permitir que isso aconteça apenas por determinação judicial e durante o dia. E aí, aqui, nesse inciso, a Constituição vai colocando para a gente ainda mais algumas exceções em relação a esse caso. Eu acho que é isso, acho que a gente conseguiu falar um pouquinho. Eu não abordei em detalhes a CPI para não deixar muito longo o vídeo, até porque é uma matéria que eu acho que a gente pode abordar em outros vídeos, né? Quando formos falar de aula, isso aqui nós vamos ter lá no nosso artigo 58, caso você queira, caso você queira averiguar, no nosso artigo 58, no parágrafo 3, vai ter um pouco mais falando sobre as comissões de inquérito parlamentar. Mas por enquanto é isso, se você gostou do vídeo, dá like, compartilha, se ficou alguma dúvida, posta aqui embaixo, se tem alguma questão que você gostaria que a gente abordasse, coloca aqui embaixo também. Aqui você vai ter a playlist das demais questões abordadas e um link para poder colocar o seu e-mail e receber por PDF as questões que serão trabalhadas no futuro. Por enquanto é isso, a gente se fala no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.